Cristo aponta para a Amazônia Esta frase do Papa Paulo VI enviada numa mensagem aos bispos da Amazônia reunidos em Santarém em 1972 continua repercutindo muito no nosso coração na vida de tantas pessoas da Amazônia e de outros estados do Brasil Por isso que a experiência de dioceses que enviam padres, leigos, seminaristas, religiosos para trabalharem na Amazônia tem uma importância fundamental porque responde a uma grande necessidade da Amazônia Em 1999 nós fomos para a ilha do Marajó, em Ponta de Pedras Depois, a pedido do nosso bispo, Dom Carlos Alberto, fomos para a Barra do Garças E em 2007, atendendo o apelo da campanha da fraternidade sobre a Amazônia nós alargamos a nossa tenda e viemos acampar aqui na Amazônia Estamos há cinco anos aqui nesse projeto de cooperação onde a Arquidiocese Niterói envia seus padres Hoje nós somos três aqui, somos cinco seminaristas, uma missionária leiga Então um pouco essa dimensão missionária que foi crescendo em Niterói Mas como fala Poebo, nós temos que aprender a dar da nossa pobreza Então a gente vive um pouco essa dor, como vive a alegria Então a comunidade... À medida que a gente abre o nosso coração, que a gente se doa, a gente recebe muito mais Eu costumo falar, quando eu vou ao Rio de Janeiro, que lá é muito comum fazer as Romarias Aparecidas Nós temos comunidades, como se a paróquia, a sede fosse no Rio de Janeiro, em Niterói E capelas que ficam em Aparecida, que fica a 260 quilômetros Nós chegamos a ter até 300 quilômetros de distância E levando em consideração a questão das estradas, que a maior parte são estradas de estrada de chão Lama, poeira, os desafios, as pontes Então são desafios de várias partes Mas nós temos que ter um pouco também esse espírito de aventureiro O missionário tem que ser um pouquinho também de Indiana Jones Para poder abraçar essa causa missionária E vestir a camisa da missão Então todos aqueles que vêm para cá Já sabem um pouco dessa realidade E abraçam, se entregam, se sacrificam Mas é muito compensador Os desafios é como se enculturar nessa realidade Nós que viemos da região sudeste Um outro jeito de ser igreja Então nós aprendemos muito Nós saímos com a ideia de que nós vamos evangelizar E muitas vezes nós somos evangelizados Com esse povo humilde, simples Mas com muita riqueza, muita profundidade Que nos ensina também Existe uma interação muito grande Entre os missionários que vêm Com o povo daqui Esse povo de imigrantes também Vindo de várias partes do Brasil Então é uma riqueza muito grande De cultura, de raças, de fé E nós conseguimos aos poucos Nesse mosaico de evangelização Procurar ser uma presença Uma presença também humilde Uma presença de Deus no meio desse povo Às vezes as pessoas de outras regiões Não entendem Eu estava perguntando à senhora aqui agora Como é que está o conflito aqui Se as coisas melhoraram Porque o missionário e a missionária Necessariamente tem que se meter Nessas situações sociais Várias dioceses estão assumindo Esse projeto Igrejas Irmãs Mas ainda, acho que ainda precisa mais Haver essa generosidade E esse intercâmbio Nós já recebemos muito Nesses 500 anos de evangelização Da Europa De tantos países que vieram Agora chegou a nossa vez Nós já estamos crescidinhos E temos que também Amadurecer a nossa fé Na medida em que a gente Começa a se lançar A se doar E partilhar Aquilo que nós recebemos Enquanto eu tiver força E puder ser esse instrumento Agradável na mão de Deus Eu quero me lançar na missão Agradecimentos a nossa fé Agradecimentos a nossa fé Obrigado.